Olá meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Rafa voltou. Rafa voltou, tava aí né, dois dias em off, ontem eu postei o vídeo e também já sumi. Gente, vou explicar rapidinho pra vocês o que tá acontecendo comigo. Fiquei doente, peguei uma gripe forte, porque aqui onde eu tô morando tá fazendo 5 graus à noite. 5, 4 graus à noite, meu. A madrugada vem e pega todo mundo desprevenido. Acabei dormindo de cabelo molhado, acordei com uma dor na garganta horrível. E foi aí que o Rafa ficou esses dois dias em off. Ontem eu fiz um videozinho, mas já tive que pegar o carro e ir pra estrada pra fazer uma viagem, que tinha uma viagem importante pra fazer. Então por causa disso não consegui gravar vídeo pra vocês. Porém é o seguinte, é o seguinte, o Rafa vai voltar com tudo, o Rafa vai voltar com tudo. E não se esqueça, o canal aqui vai falar sobre a Fazenda, temos mais 60 dias aí até chegar à Fazenda. Então se você quer participar aqui do canal, o Vena Fazenda, os reality shows e tal, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. E se puder vai no primeiro link da descrição, é o nosso Instagram. Primeiro link da descrição. Simbora, meus queridos, vamos ver o que tá pegando? Gente, pelo que tudo indica, o Neymar deu um recadinho pra Juliette. O seguinte, Juliette cobra presente prometido por Neymar, que responde. Já vou te mandar, Juju. Eita! Gente, se puder me segue no Instagram, arroba o lá, só o Rafa, vamos ver se a gente pega 3.500 seguidores lá. Beleza? Vamos nessa. Aqui ó, a campeã do BBB21 usou o Twitter para mandar um recado ao jogador de futebol. Juliette está mesmo amiga de muitos famosos, depois de hospedar na mansão de Anitta e de ser seguida por Demi Lovato. Opa! Demi Lovato, esse aqui já vai ser o próximo vídeo. A campeã do BBB21 conversou com o Neymar Júnior no Twitter e até fez uma cobrança ao jogador da Seleção Brasileira, que respondeu nesta terça-feira. Eita nóis! Olha aqui o tweet do Neymar. Vamos ler, vamos ler aqui em cima. Ah, ela escreveu aqui ó. Ô meu amigo Neymar Júnior, me prometeu um óculos de moleca doida e até hoje não recebi. Bora cobrar? O Neymar falou assim, já vou te mandar a Juju e você vai ficar on. Eita, Juliette vai ficar on. Juliette já tá on, né? Durante o BBB21, Neymar sempre comentava o programa e não escondia a torcida por Juliette. O jogador de futebol até chegou a mandar um recado para a maquiadora, quando ela mantinha um crush com o Fiuk no reality. Juliette, eita, vai entregar o óculos para a Juju, o óculos de Juliette. Juliette usando Juliette. Para quem não sabe, para quem não sabe, para quem não tá entendendo o que tá acontecendo, Juliette é um estilo de óculos aí muito usado aí pelo Neymar antes de entrar nas competições, né? Vou mostrar para vocês o estilo. Juliette, aqui ó, esse que é o estilo. Neymar usa bastante esse estilo de óculos aqui, ó. Esse estilo de óculos antes de entrar nos jogos. Vem com aquela, ó, aqui ó. Vem com a caixinha de som, o Neymar no estilo, o Neymar tá on. Então ele vai entregar um desse para a Juliette. Então a Juliette vai usar a Juliette. A Juliette, eita, não mostrei para vocês, esqueci. Caramba, foi mal. Aqui ó, esse aqui é o estilo de óculos que o Neymar usa. Normalmente antes de entrar nos jogos, no Paris Saint-Germain, atual clube dele. E ele usa esses óculos aqui, gente, e faz maior fama lá nos Estados Unidos. Ele conseguiu, lá no exterior, ele conseguiu fazer esse óculos aí e ser reconhecido no mundo todo, gente. No mundo todo. O cara conseguiu fazer a Europa olhar esse óculos dele. Porque como ele joga na França e acaba jogando a UEFA e tal, ele sempre entra com a caixinha de som JBL e o óculosinho de Juliette, né? Então aí o pessoal lá, virou fama lá. Todo mundo quer saber que óculos é esse. E o Brasil, acredito que o Brasil foi onde começou toda essa fama por esse estilo de óculos. Por causa do funk, cultura funk e tal. Então o Neymar levou pra lá e ficou sucesso. E o Neymar foi o cara que protagonizou esse óculos, né? Então aí o pessoal gosta sempre, né, de fazer essa referência. Então o Neymar tá devendo aí um óculos pra Juliette. Vamos esperar que ele mande pra Juliette usar a Juliette. Bom, gente, vou fechando o vídeo por aqui. Voltamos mais tarde com mais vídeo, beleza? Tamo junto.